Samsung Galaxy S24 Ultra após 18 dias de uso. Esse aparelho aqui foi enviado pela Samsung Brasil, então por isso que a caixa do meu é mais fininha, tá? Essa versão aqui é somente para criador de conteúdo, né? Que é a versão internacional. Então pode ficar tranquilo que o seu, quando você comprar, vai vir com um carregador de 25 watts na caixa e é uma caixa mais gordinha do que essa, tá? Só você conferir no link na descrição que é a versão aí brasileira. Mas vamos lá. Esse daqui, pessoal, a Samsung enviou para mim a versão creme. Eu estou utilizando ela, como eu falei para vocês, há 18 dias. Vou contar como foi a minha experiência, como está sendo o meu uso. É o meu aparelho de uso principal. Vamos começar falando sobre a construção desse carinha, que é simplesmente incrível, né? Nós temos essa traseira aqui em vidro, as laterais aqui revestidas em titânio, né? Mas ele também tem disponível em outras coisas. Vão estar o link na descrição, caso você se interesse em comprar esse aparelho. Mas, cara, essas bordas em titânio, né? Eu estou utilizando eles sem capinha, sem película, sem nada. Visto que nós temos uma proteção de tela aqui bem top. Gorilla Glass Armor. Então, cara, esse aparelho eu não fui o primeiro a utilizar. E mesmo assim, eu ia utilizando sem capinha, sem película. Não vi nenhum arranhão ainda. Não notei nenhum arranhão. Dei uma limpada aqui na tela para vocês verem, né? Mas eu não notei nenhum arranhão. A única marca de uso que tinha no meu era aqui em cima, né? Nessas partes lá atrás que são de titânio. Mas já chegou para mim assim. Eu não sei quantas pessoas utilizaram antes de mim, né? Só para vocês terem uma noção aí se o titânio realmente é resistente ou não, né? Aqui está as laterais, né? O pessoal gosta de ver aí. As laterais, ó. Inclusive, estou filmando pelo iPhone 15 Pro Max. Também tem as laterais em titânio. Olha só aqui a parte inferior, né? Vou mostrar aqui para vocês. A parte inferior não tem nada. Só naquela outra parte de cima. Parte lateral também não. Só nessa outra parte de cima que já veio esses arranhõezinhos, tá? Outra pessoa que o utilizou deve ter arranhado de alguma forma aí. Mas nos outros laterais está tranquilo em relação ao titânio. Tem uma pegada boa. Agora, se você não gosta de solares grandes, né? Inclusive, deixa eu baixar esse brilho aqui que está bem forte. Ó. O brilho dele é muito forte. Tem um pico de brilho de até 2600 nits. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre a tela, né? Cara, a construção agora... Antes o Galaxy S23 Ultra, ele era mais arredondado aqui as suas bordas. Mas a tela agora é basicamente toda plana. Eu curti essa experiência aqui da tela ser plana. Agora, como eu falei para vocês, para andar por aí, é basicamente um trambolhão. Eu vou dizendo assim para vocês, né? Para você que tem uma mão pequena, principalmente eu tenho uma mão grande aqui. E olha só como é que fica para mim. É claro, para utilizar, né? Para ajudar, tem a S Pen aqui que isso dá para utilizar. No caso, dá até para escrever notas aqui. E isso facilita muito o uso, né? Se você só dá valor a um item desse, quando você começa a utilizar, eu basicamente amei utilizar a S Pen aqui. E quando eu for utilizar um celular grande sem ela, com certeza eu vou sentir falta da S Pen, cara. Ajuda demais. Em relação à construção, né? Nós temos aqui um aparelho bem construído, bem sólido, como é para ser um aparelho premium aí. Topo de linha da Samsung até o momento. É o melhor que temos. Então, é algo aí que não tenho o que reclamar. Construção muito top. Topo, inclusive chegou mensagem aqui para mim, né? Como eu falei para vocês, meu aparelho de uso pessoal está sendo ele aqui há 18 dias. Em relação à tela do Galaxy S24 Ultra, ela agora é plana. E o brilho, cara? O brilho é muito insano. Ela tem um pico de brilho, como eu falei para vocês, que vai até 2600 nits. É claro, em situações específicas, né? Quando o sol está bem quente, alguma coisa assim, ele não vai ficar sempre em 2600 nits, né? É claro que isso eu acho que até prejudicaria a sua visão. Então, deixa sempre no brilho adaptável, tem aqui o brilho extra, que vai gastar mais bateria. E também em questão de autonomia de bateria. Se você deixar o brilho aqui, tudo no máximo aqui, vai gastar muito mais a bateria. Vai superaquecer, então deixa sempre no brilho automático. É claro, quando você vai jogando, às vezes pode não ser interessante você deixar no brilho automático. Mas não tem necessidade de deixar esse brilho extra aqui, com certeza. Eu já utilizei ele aqui no sol, tranquilamente. E cara, ele atende mais do que perfeitamente, né? Ele deve ficar aí na faixa dos seus 1500 nits, mais ou menos, no dia a dia, né? Ou menos. Vai depender muito de onde você estiver utilizando, mas pode ficar de boa. Se você estiver lá no sol, você vai conseguir enxergar tudo perfeitamente aqui no Galaxy S24 Ultra. É uma tela incrível, né? A Samsung aí fabrica as melhores telas do mercado. E aqui é claro que não seria diferente, né? A tela, ó, dá pra assistir vídeos em 4K, com HDR no YouTube. E olha só que tela maravilhosa as qualidades aqui. Olha que tem, aqui tem as luzes ligadas, que vocês podem ver o reflexo das luzes, né? O brilho não tá no máximo. Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Olha só aqui no máximo, sem um brilho extra. Cara, é simplesmente incrível essa tela aqui pra você consumir conteúdo, pra assistir suas séries, pra fazer o que você quiser. Essa tela tem um bom ângulo de visão, olha só pra isso. Eu viro aqui totalmente e você tá enxergando aí perfeitamente, olha só. Pra essa qualidade. É o que temos de melhor aqui em tela, cara. É muito boa aqui. Independente do que você for fazer aí, você vai conseguir enxergar tudo aí perfeitamente com a melhor qualidade que seu dinheiro pode comprar em um smartphone Android. Diminuir o brilho daqui a pouco, ó. Não tem nenhum arranhão. E olha que eu não fui o primeiro a utilizar esse aparelho. Tem algumas marcas de dedo, etc. Não tá com película aqui. É claro, o seu aconselho é que você coloque uma película, obviamente. Porque não é nada barato. E essa tela aqui, dinâmica AMOLED 2X, curti demais. A experiência de utilizar essa tela é muito boa. Em relação ao desempenho do Galaxy S24 Ultra, ele vem equipado com o que nós temos de melhor que o Snapdragon 8 geração 3. Tem aqui as informações, tudo bonitinho, cara. Olha só a pontuação que ele fez aqui. No primeiro teste que eu fiz, deu 1.777.000, tá? Nesse outro ele diminuiu um pouco, né? Depois que eu instalei meus aplicativos e etc. Mas o primeiro deu quase 1.800.000, que é muita coisa. Vai rodar tudo aqui de boas, sem problema nenhum, né? 12 GB de memória RAM. Essa versão que eu tenho aqui é 256. Ele não tem memória expansível. Então, caso você queira aumentar o espaço de armazenamento, não é possível. Não é possível você colocar um cartão microSD. No entanto, ele aceita dois chips mais um chip virtual. Mas aí, só você pegar, eu recomendo pegar pelo menos a versão 512, né? Mas tem versões com até 1 TB de armazenamento. Em relação ao desempenho, né? Cara, não tem muito o que dizer aqui. Roda tudo, não teve travamentos, né? Durante meu uso. Rodou todos os jogos aqui. Inclusive, eu testei o Fortnite. As gameplays saíram lá no canal Pacheco Games, pra vocês verem o desempenho dele em jogos. Cara, vai rodar tudo no Ultra aqui por muitos anos. Ele vai receber aí 7 anos de atualização. Então, cara, durante esses 7 anos aí, você vai utilizar seu smartphone tranquilo, que vai rodar tudo que tiver aqui na Play Store tranquilamente. Eu só não consegui testar ainda o Azone, visto que o meu Wi-Fi deve estar com algum bloqueio, que eu não consigo logar de forma nenhuma. Semana que vem, eu vou ter que aguardar a operadora vir aqui resolver isso, tá? Porque pelos dados móveis, eu consigo entrar. Mas aí, os dados móveis vão embora bem rápido. Inclusive, a Vivi aqui em casa não pega muito bom 4G. Mas isso daqui, em relação à minha internet, tá, pessoal? Só que não tá pegando o Azone na minha casa. Mas os outros jogos que eu testei aqui, normalmente, eu já vi outras pessoas também testando o Azone. Só semana que vem pra eu aguardar, tomara que dê tempo ainda eu testar isso. Mas roda de boa, roda liso, 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 é claro. Tudo que você quiser vai rodar liso. Uma coisa que eu tenho que mencionar pra vocês sobre o meu uso. Sim, pessoal, ele esquenta bastante. Principalmente se você estiver utilizando sem capinha. Todo celular vai esquentar, tá? Esquentou muito, por exemplo. Quando eu tô jogando, esse O Azone, quando eu conseguir testar aqui pelos dados móveis, cara, esquenta pra caramba. Game Impact também. Quase estão jogos pesados, menos o Free Fire, esses jogos aqui mais leves. Não faz nem cócegas no Galaxy S24 Ultra. Mas se você estiver fazendo gravações de vídeo, se você estiver fazendo coisas mais pesadas, você vai sentir ele quente. Por exemplo, alguns vídeos que eu tava editando no CapCut. Cara, quando tá renderizando, deu basicamente uns 10 GB. E eu nem coloquei tantos efeitos em nada. E esquentou bastante. Parece que era 44, 45 graus. Mas em tarefas pesadas, tá? Se você estiver navegando no Instagram, fazendo coisas assim mais simples, mais de boas, é tranquilo, tá? Em relação a isso, não vai esquentar tanto. É claro, pode esquentar, vai depender muito do clima, de onde você esteja, né? São muitas variáveis pra definir se vai esquentar ou não. Mas todo celular, pessoal, em tarefas mais pesadas e utilizando por muito tempo, você vai sentir ele esquentando. E é claro, quando ele tá esquentando, ele vai descarregar mais rapidamente também. Mas é um aparelho excelente aqui, não tenho o que reclamar. Mas não tem como dizer, nossa, ele não vai esquentar em nenhum momento. Vai sim, pessoal. Mas fica tranquilo, porque isso é normal. Se você estiver fazendo um negócio pesado, estiver jogando, estiver renderizando vídeos, gravando em 4K por muito tempo, 8K, vai esquentar. Você vai sentir o seu aparelho quente. Principalmente se estiver usando 100 capinha, qualquer aparelho vai esquentar. Mas em relação ao desempenho, eu não tive percas de desempenho aqui. Nada em relação a isso. E pelo que eu vi até nos gráficos de alguns jogos que a gente testa, alguns nem utilizam 100% do aparelho, cara. De forma nenhuma, é muito potente. Uma coisa que eu quero falar pra vocês é sobre suas câmeras. Nós temos um sensor principal de 200 megapixels. Temos câmeras aqui maravilhosas, filmando em até 8K, 30fps. E foi uma coisa que eu testei muito, foi as câmeras aqui. Se vocês verem, eu fiz bastante conteúdo, postei vídeos lá no meu canal no YouTube, tirando foto aqui dos passarinhos com zoom, cara. Olha só pra essa qualidade, a câmera é maravilhosa. Tem alguns conteúdos no meu Instagram, postando lá com a qualidade diretamente dele. Olha só pra essa qualidade aqui. As câmeras estão aqui com um zoom de 10x. Cadê? Essa outra aqui também, cara. O celular é realmente incrível. É impecável aqui em fotos, tá? Deixa eu descer aqui um pouco mais. Cara, eu gravei um vídeo em 8K, postei aqui no canal pra vocês verem. 8K, 30fps. Postei alguns conteúdos aqui lá na praça, lá no meu Instagram, mostrando pra vocês como é que fica, né? Então, eu produzi bastante conteúdo sobre as câmeras aqui. Até quando você dá zoom bastante, a qualidade ainda fica nítida. E é claro, eu não posso ver a lua que eu já vou tirar uma foto, cara. Eu peguei um vício de toda vez que eu ver a lua, eu tirar a foto. Essa daqui com zoom de 30x, ó. Já fica bom. É uma coisa que o Galaxy S24 Ultra basicamente faz que automático, tá? Vou tirar a foto lá. Algumas pessoas disseram que eu configurei a câmera, mas não. Já gravei vídeo lá no Instagram mostrando Reels. É basicamente você apontar, segurou lá e tirou a foto e já tem um resultado bacana. Ó, tirei fotos noturnas. Já tem um comparativo aqui no canal com o 15 Pro Max. Cara, as câmeras dele, né? Eu testei bastante o zoom, etc. Cara, que câmeras top, ó. Tava até tentando tirar foto de um avião, só que o avião tava muito rápido. Ó, vários testes aqui. Então eu utilizei bastante as câmeras dele e é um celular incrível. Ah, esse vídeo aqui, deixa eu falar pra vocês, tô gravando com o iPhone 15 Pro Max. Inclusive já saiu o comparativo no canal. E uma coisa bacana é a S Pen, né? Que dá pra gente, por exemplo, aqui só apertar duas vezes. Vai mudar pra câmera traseira. Apertei duas vezes de novo. Mudou pra outra câmera. Aperta uma vez. Tiro a foto, né? Isso daqui ajuda demais quando você for tirar uma foto sozinho. Então, como eu falei pra vocês. Quando você descobre aqui algumas funções da S Pen. E olha que só uso básico. Agora essa câmera é de 5 vezes de zoom. Que, cara, ela é muito boa. Não perde qualidade. Essa de 10 também. Até pra gravação de vídeo e foto fica boa. É claro, quando você passa disso, né? Vem pra aqui pra 100 vezes. É claro que vai perder a qualidade, normal. Até essa de 30 vezes não perde tanto. Perde um pouco. Mas ainda fica muito boa. Se você souber tirar, né? Se esperar, a câmera fica lá paradinha, etc. Fica bom. Já tive bons resultados. Grave até 8K. 30 fps na câmera traseira. Tem a questão da estabilização aqui também. Que eu já mostrei pra vocês. Muito boa a estabilização. E alguns recursos adicionais, né? Como vídeo em retrato, gravação dupla. O vídeo em retrato, ele é bom. Esse modo aqui, o principal. O desfocal, eu postei um wheel sobre isso. Só que esses outros aqui eu achei estranho. Ou eu não achei a aplicação pro meu uso aqui. Por exemplo, ó. Círculo grande. Eu não curti tanto. Ponto de cor é mais ou menos. E esse daqui é meio estranho. Mas vai muito do gosto de cada pessoa, né? Eu achei bacana esse primeiro com a intensidade média. E é claro, pra postar no Instagram, pessoal. É claro, não fica bom ainda, na minha opinião. Igual o 15 Pro Max. Mas em alguns casos, se você souber o que você tá fazendo. Eu já postei vários stories aqui. A qualidade, sim, fica muito boa. Em boa iluminação. Até mesmo postando diretamente no Instagram. Eu tive bons resultados, né? Pra postar no Wheels aqui, diretamente. Eu vou ver o que foi postado com ele. Esse Wheels foi postado com ele. Esse outro aqui também. Ó, diretamente com ele. Olha só pra essa qualidade aqui, ó. Diretamente no Instagram. Visualizem lá pelo seu celular. Que fica melhor, né? Porque às vezes pela tela, como é uma tela maravilhosa. É... Ele melhora um pouco ainda mais, né? Mas eu olhei em outros celulares. Fica excelente a qualidade no Instagram também. Melhorou. E muito. Então, se você estiver pensando pra produção de conteúdo. Eu ainda indico o iPhone 15 Pro Max. Na minha opinião é melhor. Mas sim. Principalmente se você gravar pela câmera nativa. E depois postar no Instagram. Melhorou. E muito. E aqui no Galaxy S24 Ultra. Temos alguns recursos, né? Da questão da inteligência artificial. Por exemplo. Eu notei aqui. Eu tava fazendo... Eu recebi uma chamada ontem. Até aqui tem a opção, por exemplo. Chamada por texto. Tradução simultânea. Caso você esteja falando com alguma outra pessoa. Que no caso fale outra língua. Ele vai traduzir automaticamente a chamada. Isso é muito incrível. Essas questões da inteligência artificial. Aqui no Galaxy S24 Ultra, né? Apesar que são coisas que eu não utilizei muito aqui no meu dia a dia. Pra ser sincero. Eu só pesquisei pra falar aqui agora pra vocês. Mas eu não utilizei ainda. Essas funções da inteligência artificial. Mas isso é tendência. E vai crescer. E muito ao decorrer dos tempos. Pelo que eu vi aqui. Já vai chegar em atualização. Em alguns smartphones da linha S23. E muito provavelmente talvez a Samsung implemente. Como eu sabemos, essas questões são questões de software. Então muito provavelmente eles podem estar disponibilizando pra outros modelos. Como assim disponibilizou pro S23. Eu não testei, mas vi outros criadores aqui já instalando, tá? Ele tá com a versão do Android 14. A OneWise 6.1. Tá bem atualizado. Vai receber 7 anos de atualização. Outra coisa interessante da inteligência artificial. Que agora você pode circular o que você quiser. Sei lá. Vou segurar aqui, ó. E vou circular a cabeça aqui do passarinho. Ele vai identificar o que é. E vai me mostrar o que é. Que é uma calopsita. Vai mostrar tudo aqui. Seja lá. Um objeto que você não saiba o que é. Isso é uma função que vem integrada na inteligência artificial. E aí é só você circular. Que a inteligência artificial dele vai identificar o que é. Pra quem não sabe, esse recurso é interessante. Que já vem integrado. Mas não é uma coisa 100% exclusiva. Visto que... Não sei se você sabia, mas o aplicativo Google Lens. E esse aplicativo aqui do Google basicamente já faz isso. Só que é claro. Você tem que instalar ele. Tem que entrar lá. Colocar a foto, etc. É outro sistema. E agora isso já vem incluso no próprio aparelho, né. Fica bem mais prático do que ir lá no Google Lens. Por exemplo, eu tava querendo saber que objeto era esse. Eu circulei ele aqui, ó. De qualquer forma com o dedo. Ele já vai me mostrar. E achou aqui resultados pra mim. O que é. Onde eu comprar e etc. Que no anúncio onde eu vi não mostrava o preço. Então é bem prático. Incluso aqui na inteligência artificial do próprio aparelho. Do que você ir lá no aplicativo. Mas como eu falei pra vocês. Não é uma função assim. Nossa. Revolucionária. Porque até então já existia. Então cara. É um aparelho aí. Incrível. Eu tô adorando utilizar ele aqui no meu dia a dia. Só como eu falei pra vocês. Alguns pontos aqui, né. Ele carrega super rápido. Em relação a isso. Eu curti muito. O carregador que vem na caixa da versão que você comprar desse. É de 25 watts. Mas ele suporta aí. Até 45 watts. Eu tenho um carregador aqui. Carrega mais ou menos uma hora assim ou menos. Eu não calculei exatamente. Mas é muito rápido. Inclusive. Eu cismei meu 15 Pro Max em relação ao carregamento. Porque ele demora basicamente uma hora e 40 minutos. E aí Rafael. A bateria demora pra descarregar? Galera. É o seguinte. A bateria vai depender exclusivamente do que você faz. Pro que eu faço aqui. Ele passa o dia todo tranquilamente. Agora é claro. Se você usar muito. A bateria vai embora rápido. Eu posso dizer pra vocês que os 5.000 mAh que tem aqui. Passa fácil o dia todo. Pra maioria das pessoas. Só não vai passar se você ficar jogando o dia todo. Porque pra jogos. Pra gravação de vídeo. Essas coisas assim. Aí a bateria em qualquer celular. Vai embora mais rápido. Agora pra utilizar. Jogar uma horinha ou outra. Durante o dia. Essas coisas. Até tem aqui mais ou menos uma autonomia. Passa fácil. Mais de um dia. Tranquilamente. Como eu uso aqui. Dá pra utilizar. Então cara. Em relação a bateria. Não tenho o que reclamar. Uma bateria maravilhosa. Eu posso até dizer aqui por cima. Que dura um pouquinho mais. Do que a do 15 Pro Max. Sim. Aqui já tem algumas especificações. Da tela. Uma tela Quad HD. Não falei muito especificações técnicas. Aqui pra vocês. Mas algumas coisinhas a mais. Eu até deixei aqui. Pra utilizar tudo no high end. Como assim Rafael? Tudo no high end. Suavidade do movimento. Deixando adaptável mesmo. E aqui em tela. Eu deixei com resolução Quad HD. Enquanto mais. Se você quiser. Não tiver precisando. E quiser deixar em Full HD. Ou em HD. Pra economizar bateria. Seja lá. Seja lá. Como você preferir. Isso daqui vai. Utilizar. Menos a sua bateria. Então a tela. Ela vai estar com resolução mais baixa. E vai economizar mais bateria. Eu confesso pra vocês. Que eu sempre deixei no Quad HD. E nisso. Como eu falo aqui. Elementos visuais mais nítidos. Uso mais da bateria. Então mesmo assim. Durou. Tranquilamente. Aqui o dia todo. Pro meu uso. Pra redes sociais. Postar alguma coisa lá no Instagram. E tudo mais. Cara. A bateria durou. Demais. Então cara. O celular. Super completo. É o melhor que temos. Minha experiência. Após utilizar ele. Por 18 dias. É essa. Logo mais sai o comparativo. Entre ele e o 15 Pro Max. E eu acho que vou postar também. Com o Zenfone 10. Que chegou aqui. Apesar que não é concorrente dele. Mas. Chegou. Atualmente. Caso mandou. Então a gente vai testar também. Antes de eu devolver. O Galaxy S24 Ultra. E só pra avisar pra vocês. Esse não é um vídeo patrocinado. Tô falando aqui. Minha experiência. Baseado. Com o que eu achei mesmo. Como usuário. Tá. A Samsung emprestou aqui. Mas não é um conteúdo patrocinado. Essa grava. Ficando por aqui. Qualquer dúvida. Deixa nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu.